Olá pessoal, a nossa receita de hoje vai ser conserva. Vou fazer aqui uma conserva mista de couve-flor, brócolis, pimentão, cenoura, cebola. Vou colocar os dentes de alho e eu posso também usar aqui metade de limão e metade de vinagre e vou colocar azeite também. E o passo agora vai ser picar os legumes, lavar, picar e vou cozinhar eles no vapor. Aí vocês aguardem e a gente vai continuar o próximo passo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. Opa, tá vendo a minha insalucina? Bom, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês que eu vou cozinhar os legumes no vapor. Tem uma cuscoiseira e eu uso ela pra cozinhar os legumes no vapor. Aí eu vou cozinhar todos eles aqui no vapor, vai ser sem sal mesmo. Então, pessoal, aqui eu já cozinhei os legumes. Eu cozinhei ele assim, al dente, mais ou menos al dente, não muito mole e nem muito firme. Porque senão na hora de tirar no vidro aí fica quebrando. Então agora eu vou intercalando aqui. Vou colocar os pedacinhos de alho. O alho eu deixei cru mesmo. Um pouquinho de cebola. Agora eu coloco aqui um pouco de cada legumes. Pra ir intercalando e daí pra ficar bem mais bonito também o vidro. A montagem no vidro. Então eu já coloquei aqui os legumes, intercalando, ó, pra ficar assim bem coloridinho. Agora aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal, porque os legumes não foram cozidos com sal. Peraí. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar um pouco de sal. Vou colocar um pouco de limão. Tá, vou colocar um pouco de azeite agora. É, depois pode ser conservado na geladeira. É, pessoal, eu vou usar vinagre até cobrir o vidro aqui. Agora, pessoas que não quiserem muito azedo, pode colocar água do cozimento também. Pronto, aqui eu já coloquei o vinagre até cobrir. E agora eu vou tampar cada vidro. Então, após tampado aqui, a gente vai deixar uns três dias curtindo. E pode deixar também mais dias, até uma semana, se você quiser deixar curtindo, uns cinco dias. E após aberto, conservar na geladeira até um mês. Aí pode deixar na geladeira após aberto. Então, essa foi mais uma dica aqui da nossa conserva. Hoje foi conserva mista de brócolis com couve-flor. E se vocês gostaram aí da dica, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, compartilha nossos vídeos. E até o próximo. Tchau! 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 Tchau!